Na cidade de Formiga, uma locomotiva caiu em uma cratera. Dois maquinistas ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital. Conforme o corpo de bombeiros, a locomotiva descarrilhou devido à erosão do solo que sustentava parte dos trilhos. Em seguida, os vagões e a cabine onde estavam os maquinistas tombaram sob a cratera. Os dois tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o hospital pelo SAMU. Segundo a VLI, controladora da linha férrea, eles passam bem e ainda, segundo os bombeiros, houve vazamento de grande volume de óleo diesel. Mas não foram constatados riscos de incêndio. A VLI afirmou que o combustível já foi contido. A Polícia Militar Ambiental foi acionada para avaliar os riscos ambientais e realizar os procedimentos necessários. A VLI informou que uma equipe técnica da companhia foi direcionada para o local para apurar as causas da ocorrência e trabalha para mitigar eventuais impactos ambientais.